Aô, meu amor aqui no mar... Aleluia! 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 What d'un morriflo? Aleluia! 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 A terceira joia... A terceira joia... Eu gostei do meu trabalho! A terceira joia da segunda joia... eu laço eu vou pragar o dinheiro eu vou pragar mais que se espalda eu vou progresso eu vou pragar eu vou pragar e meu nome eu vou pragar me levantar vou pragar que he tem a人 eu não sou eu não sou Você vê que ele está aqui! Ele está aqui! Você não vai ficar com fita! Eu não vou me dar uma coisa! Você não vai estar aqui! Eu não vou ficar aqui! Mas o que você está aqui? Eu não vou ficar aqui! Você não vai ficar aqui! Eu não vou ficar aqui! Você pode ficar aqui! Eu vou ficar aqui! Eu não sei! Vamos lá, vamos lá. Ele está a ferragão. Mamãe. Como? Mamãe. Simón, para a gente. E aí, para a gente. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?